Eu gosto quando começa assim animado, deixa a música, deixa a música rapaz Se não todo mundo acordou cedo, veio trabalhar de bem com a vida, não tem ninguém de mau humor Hermes tá de rosa, tá bonito, nosso Spike ali do Cerrado, espírito do Zé Coró, é isso aí Aliás, aliás esse cantinho aqui ó, já foi em curva de rio, eu tô cumprimentando aqui o Hermes Tô cumprimentando o Mano Espinha, o Zé Coró Aí a amiga vai dizer, ah, o Zé Coró tá descansando, negativo Se tem alguém que mesmo quando está ausente, pega no duro, rala, é o José, Zé Coró Eu posso inclusive provar isso né Carioca? Pode sim Pop, tudo bem? Então, aí está a imagem, que comprova o que eu tô dizendo É um trabalho danado Ó, ó a vida difícil desse rapaz O que vale até a saúde Isso venceu na vida pelo talento que tem rapaz E o roxinho dele que é bonito Tá aprovado, ô cheirosa, cê tá boa, tomara que sim hein Tomara que esteja tudo bem, com todos aqueles e aquelas que são importantes pra essa sua vida continuar Uma delícia Um beijo pra Fernanda Pires lá de Sapezal Agora há pouco falava com ela pelo Twitter Ela tá, ela tá dizendo, ei, manda beijo, tá aqui ó, manda beijo pra mim lá de Sapezal Aí eu digitei, mandarei É Fernanda Pires, um beijo pra você aí Mas eu já mandei, velho Deixa eu mandar Um abraço, velho Valeu Tem que fazer assim, dona, senão essa rapaziada até voa no deserto, né Carioca? Ah, dá a chance pra ele que quer apresentar o programa Ô Carioca, vai acontecer assim Aqui se o Carioca não tá em cima, a coisa não sai Tá de um jeito que eu não posso nem falar, ué Eu tô dando elogio Nesse programa, se você não tá em cima, a coisa não sai Sai, não levanta, né Pop, não vai pra frente Para com isso, rapaz Olha quem tá aqui As nossas amigas do marketing Tudo bem, meninas? Falaram assim, Pop, você tem medo das meninas? Você não beija? Eu gosto tanto de mulher que tenho três em casa Meninas, fala uma coisa A promoção do mês das crianças O pessoal ainda pergunta pra mim Ô Pop, no Facebook da TV Cidade Verde eu posso colocar o vídeo da criança na minha família É isso? Exatamente Explica pra quem tá em casa Você vai fazer um vídeo da sua criança com o tema A arte de ser criança Posta lá no mural do Facebook da TV Cidade Verde E vai tá concorrendo O melhor vídeo ganha um passaporte Os cinco melhores vídeos ganham passaporte pro Planet Park Na segunda-feira vai ser exibido dentro do nosso programa os cinco vídeos escolhidos que estão lá no mural do Facebook da TV Cidade Verde Aí na terça-feira tem mais dez passaportes do Planet Park Ou seja, cinco pelo Twitter e cinco pelo tv cidade verde.com.br Isso É a TV Cidade Verde Cada uma dessas três opções será sorteado cinco passaportes Segunda-feira dia dez tem o resultado de promoção Passaporte pra onde? Vamos mandar pro outro país? Não, pro Planet Park Tem que completar a frase, né? É, vai lá pro Planet Park brincar Então segunda-feira tem o resultado de promoção e terça também Certo, xerosas? Certo Vocês são solteiras ou casadas? Compromissadas Compromissadas Vocês já tem filho? Não Mas vocês já sabem que não vem por cegonha Ó, um abraço Eu estou tendo da vida oportunidade É minha obrigação repassar a oportunidade que eu tô tendo a mais gente Então eu faço com muita tranquilidade Pra só fechar esse assunto Eu quero pegar o apelido Porque é assim que vocês são De cada um de vocês Eu acho bem engraçado Se eu, por exemplo, fosse capoeirista Ia ter dúvida Dumbo É, orelha de nós tudo Né? Orelhão É, para, falei com você Eu falei com você Você, mestre? Visque Hã? Visque Visque Isso Tem alguma... Meu nome é Vizquival Vizquival É Aí ficou Vizqu É Eu falei do Facebook Isso era brincadeira aquela hora Não, não Minha amiga, eu conheço gente que chama Franço Wilson Fala com isso Relaxa Relaxa Quem sou eu pra falar do nome dos outros? O que meu pai e minha mãe fez comigo? Bom, aí eu coloquei Pop e melhorou Deixa eu saber Como é que ela tem o apelido? Borracha Borracha Também não quero saber porquê Tá borracha O seu? Fominha Fominha Esse é seu fã, Pop Meu filho Tá bom, Fominha Você é filho do mestre, Fominha? Ô, ninguém mexe com você, né, Fominha? Ninguém é besta, né? Como é que é seu apelido? Tequila Tequila já é cliente nosso faz tempo, né, Tequila? Exato Boa Você é cheirosa? Deixa quieto Deixo nada Agora que você fez isso aí eu vivo de audiência, nega Não pode? Mas teu apelido é pornográfico? Não Ué, então tem que falar, mestre É a tua esposa? Não Então eu não vou apanhar do senhor mesmo Fala aí, como é seu apelido? Cinzenta Cinzenta? Aí, ó, viu? Lindo, lindo Cinzenta Ah, por que cinzenta? É porque quem brinca comigo fica assim Eu, é, é O teu você já falou e você, cheirosa? Bombom Bombom, cheirosa, agudotosa Namorada não, né? Eu já li, rapaz Como é seu apelido? Coiote Coiote Não dá nem pra brincar, né? Cada cavalo com um braço grande Eu brinco, os caras ainda rebentam comigo Você é encanhado, guri Como que é seu apelido? Polegar Polegar? Aí, ó Esse é baixinho, esse é o brinco Vai, pô Vai, vai Xará, xará Como é que é seu apelido? Firmeza Firmeza E o senhor, cheirosa? Kitana Kitana, quanto tempo você pratica capoeira? Três anos Três anos? Então já? Pouquinho Você tem namorado, Kitana? Tem Tem? Ele tá aqui junto? Não Ele tá assistindo? Provavelmente Provavelmente Fica com Deus, viu? Fica com Deus Fica com Deus Deus, Deus permaneça assim Mestre, vamos uma pequena apresentação Eu vou direto pro intervalo, certo? É com o senhor e com a equipe Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá Carrego essa bandeira Carrego essa bandeira Porque deram o que vier Carrego essa bandeira Carrego essa bandeira Porque deram o que vier Eu sou capoeira VIP Tá no sangue Tem axé Lê, 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 lê E lê, lê, lê Capoeira VIP tem Olha, vem ver Samba de roda E também Maculele Vambora Mestre, vambora Pula, vem ver Olha, vem ver Eu sou capoeira E também Vai fazer Oi, pula, pula, pula Pula sem parar Pula, pula, pula Pula sem parar E a hora é essa A hora é essa A hora é essa Quero ver você jogar Ah, dá tempo Pra dançar um break Todos nós, né Fix a câmera Todo mundo pra cá Aumenta o som Ó O que é isso? Que é isso? Vem crevinho de poça, vem Ó Que é bom, rapaz Ó Que é bom Ó Xerecão, Xerecão Xerecão, corre Xerecão, corre Xerecão Cada hora vai um, gente Ó, bagunça organizada Quem tiver bagunça Mestre da roupa, vai embora Vai, Xerecão Primeiro você Vai, Xerecão Ó, Xerecão Tímido, ó Se soltando, ó Ó, ó Tá se soltando, rapaz Você é pai de família Crevinho do Santo Isabel Ó Olha a leveza desse garoto Olha aí, ó Que que é isso? É vice-presidente de Santo Isabel Ó E vai nós, ó Que é isso, rapaz Cabou, cabou Fica com Deus Valeu Tchau